A gente espera fazer um bom combate aí contra os incêndios florestais da região e aproveitar ao máximo essa integração com os outros estados e sempre aprender com as operações do Guardiões de Pion. Bom, o nosso trabalho vai seguir da mesma forma que vem seguindo nos anos anteriores com uma ressalva dessa complementação da tropa com militares de outras unidades. A gente está recebendo militares de São Paulo, Distrito Federal e do Rio de Janeiro e todos esses militares estão compondo agora essa força para estar realizando os combates aqui na região.